Boa tarde, galera. Hoje é meu aniversário, né? E também é o aniversário da Disney, aliás, que é o mesmo dia que é meu aniversário. E hoje chegou minhas coisas da Bruna, glória a Deus. E vou mostrar pra vocês que agora o Bruno vai me ajudar a gravar, porque eu não vou conseguir abrir e gravar ao mesmo tempo, então o Bruno vai gravar aqui pra mim. Peraí, o unboxing. Vamos lá. Ô, look. Bonito. Devei uma cartinha. Bonitinha. Você merece. Muito top, cara. Caralho. Vamos abrir. Que dó de rasgar isso aqui, né? Nossa, já começou mal. Não tem como não rasgar, né? Vamos lá. Vamos começar pelos glós aqui. Eu vou abrir isso aqui, acabou. Eu vou abrir isso aqui, eu vou abrir isso aqui, eu vou abrir isso aqui. Isso aqui é o Gloss Celebration. Nossa, mas tá muito brilhoso, né? Né? Agora eu vou abrir a palestra. Agora eu vou abrir a palestra. Esse aqui é o BT Melo. Caraca. Caraca. Pessoalmente o brilho é bem mais bonito Só que não dá pra ver direito na câmera Muito top mesmo Bem brilhoso Os outros gloss eu vou mostrar só depois Pra deixar um suspense Pra vocês verem no vídeo que eu vou fazer A paleta Essa embalagem é perfeita Caraca, muito brilhoso A paleta também vou deixar pro vídeo Porque se eu for mostrar tudo aqui Não tem nem graça E daí esse daqui veio de brinde Que é a bolsinha da Que foi a mesma bolsinha Da New York Fashion Week Que ela deu de brinde pra gente Que é muito bonitinha Com a embalagem muito bonita Você merece Eu fiz algum adesivo Nem tinha visto Amassadinho, mas veio Mas essa bolsa aqui Muito bonita também Com certeza eu vou usar Foi isso Agora eu guardei os próximos capítulos Pra eu fazer o vídeo sobre A colaboração da Bruna com a Disney Vem sem gravá Vem sem vã